Música Depois também é muito importante nós escolhermos muito bem a nossa tribo. A nossa? A nossa tribo, o nosso grupo de pessoas com quem nos relacionamos. É claro que ninguém nos pode fazer mal, fazer-nos sentir mal sem a nossa permissão. Nós temos que permitir que aquela pessoa nos afete. Mas é claro que nós somos influenciados pelas pessoas que estão à nossa roda. É impossível não sermos influenciados. Então é muito importante nós escolhermos as pessoas com quem nós nos relacionamos. Até há vários estudos feitos que dizem que a nossa felicidade e até a nossa média da conta bancária é uma média das cinco pessoas com quem nós nos relacionamos mais. Eu não digo que tenhamos que largar pessoas, mas pelo menos que procuremos inspiração a modelos e termos cinco pessoas com quem nós nos inspiramos mais e ligarmos mais a essas pessoas. Porque isso vai influenciar a nossa vida. Que nos façam bem, não é? Temos que selecionar um bocadinho às vezes. Sem dúvida. Isso não é egoísmo, é amor próprio. Isto são alguns passos práticos que qualquer pessoa pode fazer. Outra coisa que pode fazer é aprender a andar antes de voar. Ou seja, se quer ter sucesso numa área, se calhar começar a ter pequenos sucessos e ir subindo um degrau a degrau até conseguir alcançar aquele sucesso grande. Nós, quando estamos a ensinar os nossos filhos a cozinhar, não os ensinamos logo a fazer bacalhau com natas. Se calhar ensinamos primeiro a fazer um chá, depois um arroz. Pode, exatamente. Ir passo a passo até a pessoa ir ganhando essa segurança interna de sentir que é capaz. Sim, sim, sim. Então, isto são algumas coisas práticas que a pessoa pode fazer diariamente para garantir que está com uma autoestima melhor. Depois, há coisas mais estruturais que é importante fazer. E baseia-se muito em três hábitos principais, no meu entender. Um deles é o hábito da proactividade, que já falámos aqui um bocadinho. Que é a pessoa dar conta que a sua vida é a sua responsabilidade. Que o sítio onde está neste momento tem a ver com as escolhas que fez até hoje. E o sítio que vai estar amanhã tem a ver com as escolhas que vai fazer a partir de hoje. É a pessoa ter noção que a sua vida é as escolhas que vai fazendo, é as decisões que vai fazendo. As pessoas mais felizes decidem. As pessoas mais infelizes não decidem. Tomar decisões é importante. E termos a noção de que somos, de facto, os responsáveis pela nossa vida. Quando não tomam decisões, é o quê? Deixam arrastar, doutor? Que é uma decisão também, não é? Pois, acaba por ser. E por esse jeito. O segundo hábito é o hábito da liderança pessoal. Que é o tal hábito de termos, de facto, os nossos valores pessoais bem claros. Termos a nossa missão de compromisso connosco próprio bem clara na nossa mente. Sabermos o que é que queremos. Começarmos as coisas com o fim à vista. O ideal seria cada pequena coisinha que fazemos no nosso dia, Cristina, ter um sentido. Estarmos a fazer aquilo e lembrarmos porquê que estamos a fazer aquilo. Porquê que eu vim aqui falar consigo. Porquê que a Cristina está aqui a falar comigo, não é? Termos a noção permanente de porquê que estamos a fazer aquilo. Ter o fim à vista. E o fim ser um nosso valor pessoal. Fazermos aquilo porque, de facto, acreditamos que faz sentido fazermos aquilo. E o terceiro hábito é o hábito da gestão pessoal. Que acaba por ser não gerir o tempo, mas gerir o self. Ou seja, gerir o dia. É claro que podemos ter as nossas listas, tudo listas, mas é mais importante nós gerirmos o dia tendo em conta as nossas prioridades. Eu até, se calhar, tinha muitas coisas para fazer naquele dia. Mas se de repente o meu filho, acontece-lhe alguma coisa e ele precisa de mim, eu esqueço tudo o resto e estou lá. Porque na minha declaração de compromisso, essa é a prioridade. Exatamente. E isso faz com que o que nós vamos fazer na nossa vida seja validado pelos nossos olhos, por nós, e não pelos outros. Porque se estamos à espera que os outros nos validem, podemos esperar sentados, não é? A receita põe sucesso. E era isso. Eu há pouco, antes da nossa querida Feliz Bela nos ter ligado, eu estava a querer colocar aqui uma questão e agora o doutor foi também lá ao encontro. Porque é assim, estávamos a falar de suicídio e o doutor estava a dizer que isso já, para nós não considerarmos uma chamada de atenção, ah, a pessoa está a fazer isto, quer chamar a atenção. Não. Mas para termos cuidado e termos com a pessoa e estarmos em alerta, não é? É importante nós, pessoas que, pronto, que estamos bem resolvidas, não é, connosco próprias, é bom nós estarmos atentos a todos os outros que nós rodeamos também. Para estarmos atentos a esses pequenos sinais e termos em consideração que há pessoas, nem todas, nós não somos iguais. E eu posso estar muito bem resolvida, mas se calhar a pessoa que está ali ao meu lado não é uma pessoa bem resolvida e tem a sua autoestima em baixo. Eu tenho que estar atenta, porque se eu me aperceber de algum sinal, eu devo de agir, estou ali para ser amiga da pessoa. E o doutor agora estava a dizer que nós, por vezes, não podemos contar muito com os outros. Mas também temos que chamar um bocadinho à razão as pessoas, doutor. Nós temos que estar conscientes que, se realmente sozinhos, podemos fazer as coisas, mas acompanhados e nós nascemos para nos relacionarmos, não é? Está a tocar num ponto super importante. E é uma daquelas estratégias de ter autoestima também rapidamente, daquelas pequenas estratégias que eu estava a dizer há pouco, que é o dar, que é o dar, que é o oferecer, que é o entregar valor. Quanto mais valor nós entregamos, mais autoestima nós ficamos também. Mas quando damos valor, é dar valor e ajudar, sem ter a ideia de vou receber de volta. Claro que não. Porque isso não é dar, isso é manipular. E normalmente isso leva à frustração, porque o outro não tem que dar de volta. O outro não pediu nada. Ele está a precisar de ajuda. Uma das coisas mais impactantes para nós é, de facto, o dar, é o entregar. Eu tenho a filosofia de vida de entregar sempre mais valor ao outro do que o outro me entrega a mim. E, na verdade, tem sido isso que tem feito com que, olha, com que o Learn to Be exista, com que o Learn to Be tenha crescido como cresceu. Porque faço sempre questão de entregar sempre mais valor do que o valor que as pessoas me entregam. E, de facto, não há nada que impacte tanto a nossa autoestima como fazermos qualquer coisa pelo outro que não precisaríamos de fazer. Quando nós damos, quando nós oferecemos, de certa forma a vida abre também. É uma troca. Acaba por ser uma troca quase energética. É uma lei da vida. Quanto mais damos, mais recebemos. Não forças a mente daquela pessoa, mas de outros lados. E, às vezes, em pequenas coisas, em fazer, como, por exemplo, Cristina, fazer com que as pessoas que se cruzem connosco durante o dia saiam da nossa companhia um bocadinho melhor do que entraram. Isso faz toda a diferença. Exato. Isso faz toda a diferença. Lembro-me uma vez na Irlanda, quando eu vivi na Irlanda. Eu ia sempre a um sítio comprar tabaco. Na altura ainda fumava. E aquela pessoa era intragável. Era muito mal disposta. Enganava-se sempre no tabaco que eu lhe pedia. E eu irritava-me sempre com aquilo. Mas estava a testar a sua paciência, doutor. Eu, na altura, estava a estudar este conceito do join the smile and compliment people. Que é isto, fazer com que a outra pessoa se sinta sempre um bocadinho melhor que nós. Do que antes de se cruzar connosco. Então, eu fiz, forcei para fazer com que aquela pessoa se sentisse um bocadinho melhor. Depois de se cruzar comigo. Eu forcei uma vez, forcei duas vezes. A terceira vez até falei do netinho que estava lá com ela. À quarta vez, ela já estava super simpática comigo e nunca mais se enganou no meu pedido. E nunca mais foi mal disposta. Nunca mais, pelo menos comigo. Os meus colegas até achavam que eu estava a ter alguma coisa com a senhora. Porque ela era simpática comigo e era antipática com todas estas pessoas. Mas não, só estava a treinar isso, só estava a testar isso. Nós temos esse poder. Temos, temos. E o engraçado é que essa pessoa, de facto, fica-se a sentir bem melhor. Claro. Quando nós apontamos algo de positivo específico que essa pessoa está a fazer. Mas nós ficamos muito melhores também. Nós saímos desse encontro, sentimos-nos muito mais limpos, muito melhores. Fazer o bem faz bem, Cristina. Eu acho que sim. Muito bem. Então, aqui uma chamada de atenção também, porque era aí que eu queria chegar, doutor. Nós estamos a falar sobre autoestima e estamos aqui a falar um bocadinho para as pessoas que se consigam identificar, que tenham uma autoestima baixa, mas também sensibilizar todos aqueles que estão bem na vida, sensibilizá-los a olhar um bocadinho também para as outras pessoas que elas próprias rodeiam, com quem elas se lidam, com quem elas se dão, para estarem um pouco... Sem forçar nada. Sem forçar nada. Ah, eu agora estou muito bem. Ah, agora a Cristina e o doutor Miguel estão ali a falar. Ah, eu vou fazer isto, forçar. Não. Sem forçar nada. Tem que ser algo natural. Tem que sair. Mas temos que estar atentos. Não está disponíveis. Exato. Não está disponíveis. Nós não mudamos ninguém. Exato. Não mudamos ninguém. E as pessoas estão na situação que estão muitas vezes pelas escolhas que fizeram, não é? E às vezes também não estão no ponto de serem ajudadas. Muitas vezes tem que ser a pessoa a dar esse passo. Muitas vezes não. Sempre. Se a pessoa não dá esse passo, nada muda, não é? Temos é que estar disponíveis. Temos é que dar a mão quando precisam de nós. Exato. Agora, forçar a nossa presença ou forçar que aquela pessoa fique bem, não faz sentido. É um objetivo de insucesso. Não, até porque temos que ter cuidado. Porque se a pessoa tem a sua autoestima em baixo, até poderá haver muitas coisas que nós estamos ali a sugerir ou a aconselhar que ela não está a aceitar. E até vai sentir com frustração. Porque ela até pode nos responder. Tu falas assim porque não és tu que estás no meu lugar. Tem que haver um certo cuidado também com o que se fala. Temos que estar disponíveis. Exatamente. Mas não forçando. Não forçar. Exatamente. Doutor, em relação a este tema sobre a autoestima, as pessoas que se dirigem à clínica, à Learning to Be, para pedir ajuda, como é que se faz todo o procedimento? Normalmente há uma primeira consulta e nessa primeira consulta trabalha-se logo bastantes coisas com a pessoa e percebe-se muito do que é que levou a pessoa ali. Mas faz-se também uma avaliação. E nesta avaliação vai aparecer esta avaliação. Nós utilizamos o teste Rochard, que é uma prova que de facto descreve a pessoa completamente. Como a pessoa está a funcionar a nível do controle do stress, a nível do afeto, da relação com os outros, da relação com ela própria, a nível cognitivo. Dá-nos um mapa a nós e à pessoa do ponto de partida, de como é que aquela pessoa está. E então a partir daí começa-se a fazer o trabalho com a pessoa. Mas por vezes não é muito fácil. Porque às vezes as pessoas, elas até podem procurar ajuda, mas elas não se abrem. Elas não... É difícil elas falarem ou não. Não, o nosso cérebro é muito económico. O que acontece é que muitas vezes a pessoa vai à consulta, às vezes até por uma situação de crise da vida dela, e fala daquela questão e resolve-se aquela questão e depois então vêm outras questões, aparecem outras questões a seguir. Quase como se houvesse uma prioridade de questões que estão a serem resolvidas. Mas acaba por se trabalhar tudo, desde que de facto o clínico trabalhe bem e consiga chegar à pessoa e consiga estabelecer uma boa relação terapêutica com a pessoa. O trabalho é muito engraçado a partir daí. Porque depois vai aparecendo à consciência o que é mais importante resolver naquele momento. E isso é um trabalho que, por exemplo, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Pode dizer, ah, pode durar um mês, pode durar dois meses, porque vai ao encontro das necessidades e como a pessoa está. Regra geral, para ter um impacto na nossa vida, devemos investir pelo menos em oito a doze sessões, que acaba por ser três meses de terapia. Mas é claro que cada caso é um caso e é claro que quanto mais eu investir em mim, melhor ficar, não é? Porque a certa altura a consulta pode e deve ser usada não só para resolver a crise, mas para promover o tal desenvolvimento pessoal que vai permitir que tenhamos uma vida melhor. Porque este conceito é engraçado e eu acredito mesmo nele, que é o que nós temos na nossa vida atual, a nível de relações, a nível de felicidade, tem só a ver com o nosso grau de consciência atual em relação à vida que temos. Então, o nosso trabalho enquanto psicólogos, enquanto coach, acaba por ser facilitadores do aumento de consciência da pessoa. Porque se a pessoa aumentar a sua consciência em relação à sua vida, toda a sua vida também aumenta. Doutor, agora estamos já mesmo para terminar. Gostaria de dar aí algum conselho às pessoas que nos estão a ver e a ouvir. Sim, sim. É importante as pessoas pensarem, pararem um bocadinho e pensarem o que é que eu estou a fazer. e pensarem o que é que é verdadeiramente importante para mim. Não é para mim, para a pessoa. Para a pessoa. Claro, claro. Fazer este trabalho, o que é que é verdadeiramente importante para mim? O que é que eu estou a fazer? E quais são as áreas da minha vida que não estão a funcionar? Quais são as áreas da minha vida em que parece que há um padrão repetitivo, em que as coisas se repetem e não desbloqueiam? É importante fazer este trabalho, é importante principalmente a pessoa trabalhar nisto dos seus valores, o que é que é realmente importante para essa pessoa e comprometer-se com esses valores, comprometer-se com esses valores, levar a sério o seu querer, a sua decisão. E se a pessoa vir também pode precisar ajuda, não há que ter vergonha. Claro que não. Nem medo. Aliás, é o contrário de vergonha, é a coragem, não é? É a coragem de nós marcarmos uma consulta com alguém que não conhecemos e irmos trabalhar a nossa pessoa com alguém que não conhecemos. É um ato de coragem. É um ato de coragem. E que tem os seus frutos. Claro que sim. Muito bem. Aconselho, vivamente.